Carinhosamente recepcionado em São Paulo, o atleta Adhemar Ferreira da Silva, após o seu feito no México. É uma história de grandes conquistas e tragédias. Uma saga escrita por atletas do povo. O mais novo integrante do grupo é o paranaense Jadel Gregório. O grandalhão de Jandaia do Sul vem assombrando o mundo dos saltos. Veja como nesta reportagem de André Kifuri durante o Troféu Brasil na pista do Ibirapuera. No ritmo de Jadel Gregório, o Troféu Brasil decolou. No salto em distância. E no salto triplo, o gigante de dois metros e dois levantou o Ibirapuera. Tanta vibração tem motivo. Os oito metros e vinte e dois centímetros do salto em distância e os dezessete metros e setenta e dois centímetros do triplo são suas melhores marcas pessoais. A do salto triplo é simplesmente a melhor marca do mundo neste ano. O próprio Jadel ficou bobo. Eu não parei ainda para pensar. Eu estou meio passado, entendeu? Estou muito contente e eu preciso de um tempo para pensar. O pódio em Atenas está ao alcance das longas passadas de Jadel Gregório. Maior destaque do Troféu. Mas Jadel não chegou aqui por acaso. Já faz um bom tempo que o Histórias do Esporte segue os passos firmes e poderosos do saltador do técnico Nelly. Quase no mesmo horário em que o treino está acabando em São Paulo, a 440 quilômetros, na cidade de Marília, Dona Neuza está chegando em casa. Só ela sabe o quanto foi difícil criar os dois filhos depois que o marido abandonou a casa. A vida que eu tive foi uma vida corrida, uma vida sofrida, uma vida de muita necessidade, né? Que quando o pai deles foi embora, esse cara pequeno, então eu sofri muito para criar eles, né? Então foi aonde que... Então eu sofri muito para eles ficarem nessa altura que eles estão agora. O mais velho se formou para professor e agora vai se formar agora em julho a administração, né? E meu filho também está sendo atleta, né? Então é o orgulho de uma mãe, né? O Jadel, ele era briguento. Eu precisei seguir ele um ano na escola. Chegava do serviço, essa hora eu tinha que largar a bolsa correndo aqui e ir na escola para ficar sondando ele. Porque ele era briguento, batia nos outros, não obedecia as professoras, né? E o moleque era terrível mesmo. Não gostava de estudar, puxava encrenca com todo mundo. Então eu ficava num canto, escondida, e seguindo ele. Foi um ano essa vida. Quantas vezes eu trabalhava em uma firma e não tinha, não tinha gás, não tinha nada, uns carocinhos de arroz que tinha. E eu falava, não, meus filhos, isso aqui vai ficar para vocês. E eu seguia a minha vida, né? Chegava lá na firma, chegava a hora dos outros comerem e eu ficava lá no meu serviço. Vem, Nils, almoçar. Falei, não, não quero, não estou com fome. Mas Deus sabia, né? Ah, a gente tinha um pombinho aí, né? E a gente estava querendo comer frango, né? Falei assim, ué, não tem frango, né? Então vamos matar esse pomba, né? Daí a gente matou e fritou ele e comeu. Onde chega, o Jadel? A gente espera que ele chegue longe. Ele já chegou num nível de rendimento, esse alto nível, assim, mais cedo do que ele esperava. Ele esperava que com dois anos de treino ele pudesse já saltando 17 metros. Cozando tudo o que ele tem que melhorar ainda, a gente acha que ele vai ficar desse nível para melhor por bastante tempo. Agora, às vésperas de Atenas, Jadel vem dando saltos magníficos e deve duelar pelo ouro com o sueco Christian Olson. Ninguém duvida de que após Atenas, Jadel passará a integrar o seleto grupo dos negros de ouro do atletismo nacional. Mas o país do...